Galera, oferta da semana, e oferta da semana todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violado Galera, pessoal que tá vindo, agradecer a moçada que tá escutando, tá vindo pescar, chegando sempre grupos de pesca Todo mundo consciente, fazendo a pesca consciente dos peixes permitidos, praticando até a pesca esportiva dos peixes permitidos também Gostaria de agradecer o pessoal, e tá super legal, vamos continuar assim, vamos continuar movimentando a economia de planura e você se divertindo Galera, chegaram várias novidades, vamos começar pelas novidades aqui no Comercial Piapara A nossa amiga Dorsal, que é fabricante de roupas esportivas, desenvolveu uma calça para pescaria Olha aí, vários bolsos, ó, atrás, na frente, ela vira bermuda, tem essa facilidade aqui, ó, de você colocar para a boca da calça ficar um pouco mais apertadinha Um tecido super leve, seca rápida e proteção V Tá aqui no Comercial Piapara, vários números, do 40 até o 48, temos toda a numeração, né, show de bola calça, viu gente Calça de pesca esportiva com proteção V Novidade, tava faltando esse material no mercado Uma outra novidade que temos aqui, ó, é da nossa amiga Pesca Brasil A vara Carbon, ela é para molinete, carbono maciço, né, voltada para os peixes da época Tucunaré, é a milênio, né, aquela antiga milênio, agora com cabo bipartido, carbono maciço Uma vara super legal para quem gosta de pescar, super qualidade, né, produto que tem o seu preço pelo que vale Porque é uma mercadoria de excelência, tá, show, levíssima, carbono maciço A gente conseguiu descobrir uma varinha Todd também, né, é a Safari da Maruri Ação lentinha, 1,50m, uma fibra super resistente, aí, ó Serve para os Tucunares e para a Corvina, por apenas R$ 55,00 na oferta da semana, tá, gente Um outro conjuntinho que tá ajudando a gente a fazer boas vendas É o Davara Hanok e o Molinetinho Cabo bipartido Olha que gracinha para você dar para o seu filho, para a sua filha Que tá iniciando na pesca esportiva, que tá iniciando na pesca amadora Para pegar aquela curvininha, um Molinetinho top por apenas Ó, não fala para concorrência não R$ 75,00, super preço aqui no Comercial Peapara Galera, época de andar com a isca viva Os lambaris que são permitidos nessa época com a nota fiscal A gente tem aqui o oxigenador para você colocar, seja no balde, seja no viveiro da canoa Por apenas R$ 66,00 na oferta da semana, R$ 60,00 e ganha uma pilha Ó, esse aqui eu confio e é o melhor da categoria Aí a moçada tá falando assim Ah, Peapara, a gente gosta de pescar, mas gosta de fazer aquela comidinha lá na beira do rio Da guelpardo, os fogões, né, que vão com aquele gás embutido Nós temos o gás também, que tá em falta no mercado, mas aqui no Comercial Peapara E tem esse fogão, na faixa de R$ 179,00 É o fogão que você leva na canoa, não suja nada, não ocupa espaço Essa mercadoria aqui da Pesca Brasil tava em falta no Brasil também Acabou de chegar e o pessoal lá é super atencioso com o Peapara Chegou mercadoria nova, chegou o que tava faltando, eles logo avisam, né Essa caixa é aquela de qualidade, você pode até subir em cima Uma super caixa de pesca, né Tamo aí, chegou aí no Brasil e tamo aqui O preço dela eu vou abrir, não tem importância, R$ 199,00 Todo mundo tá sabendo que as coisas subiram Super promoção, remo R$ 28,00, ó Remo R$ 28,00, quem não tem, pode vir correndo aqui A gente fez uma compra de lanternas, umas lanternas Olha lá, olha o foco dessa lanterna, ó Olha lá no peixe, ó Super lanterna, olha aí Olha que lanterna, ela tem o fraco Tem o pisca, vai pro lampião Um lampião mais fraco Uma lâmpada de emergência, né Ela carrega o USB E mostra aqui quando ela tá carregada Tem essa alça aqui E a outra alça dela Vira pra cima também Olha aí, a facilidade E o diferencial Das lanternas que a gente tá procurando aí Na faixa de R$ 110,00 Outra super lanterna Essa aqui é menos de R$ 100,00 Vamos lá Olha o foco dessa lanterna também Olha lá no peixe Super forte, né gente Aqui tá tudo claro, né Tá tudo claro, ó E ela então Tem esse foco E tem um lampião Excelente, cara Olha que lampião legal E a lanterna Né Super arrojada É da DP Esse material também eu conheço É excelente Galera O pessoal tá aí preocupado Época de Como é que chama? Amigo secreto Vou ter que dar um presente Aquelas camisas da Ficha TV A gente ainda possui Um estoque pequeno Mas ainda possui, né Pesco logo existe Foi um sucesso Há um ano atrás Há um ano e meio atrás E temos elas aqui Com preço campeão Essa blusa chegou a custar R$ 85,00 Para queima de estoque R$ 45,00 Tem poucas unidades Quem quiser garantir a sua aí Já dá de presente Do Amigo Oculto Amigo Oculto deve ser R$ 50,00 esse ano Tá dentro do padrão, né O Piapara correu atrás E conseguiu Um alicate Olha aqui o nome Tramontina Alicate de qualidade De bico Por apenas R$ 18,00 É o Piapara Correndo atrás Para ajudar vocês Para ter preços bons Né Galera E vamos dar um super toque aí O Piapara também Né Tem que fomentar O turismo Além de vender As coisas dele A seguir aí um vídeo promocional Da pousada O Solemio A pousada Que é dentro da cidade Uma das melhores Pousadas aqui também Junto com os hotéis Junto com as outras pousadas Com uma super promoção Para casal Veja o vídeo aí E veja Como é bonito Hein Como é bonito o local Estamos aqui Bem próximo As margens do Rio Grande Você pode ficar lá O piloteiro Pega você Leva para pescar Ou pode Simplesmente passar Aquele final de semana Gostoso aí Pousada Solemio Segue aí o telefone E o vídeo promocional Valeu Galera E aí E aí E aí E aí E aí